Dona Maria Antônia Moraes de Andrade tem 76 anos de idade. Atualmente ela mora no pequeno município de Cruzeiro do Oeste. A idosa é a mais velha dentre quatro irmãos. Irmãos esses que ela não vê há 55 anos. Nesta semana, ela decidiu procurá-los. Enviou um vídeo à redação da Rede TV Sul, TV Caioá de Humoarama, para buscar informações que levem ao paradeiro de seus familiares. Meu nome é Maria Antônia Moraes de Andrade. Eu sou filha de Antônio Luiz Moraes, de Nazarina Júlia de Jesus. Eu tenho 76 anos e eu morei em Vaiporã uns tempos. E eu saí de Vaiporã e fui embora para Pucarana. E eu nunca mais tive notícia da minha família. Meu irmão chama Jair Moraes, a minha irmã chama Vera Lúcia Moraes. E eu estou à procura deles, faz tempo que eu já procurei, mas não encontrei. E eu quero encontrar meus irmãos. Quero que alguém que puder, que souber de alguma coisa, de alguma informação. E eu quero encontrar minha família, que é o meu desejo de encontrar. Minha família, meus irmãos. Se Deus quiser um dia, eu vou encontrar. Informações que levem até os irmãos de Dona Maria, podem ser repassados pelo telefone 44-3622-2907. Música Música Música